Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Thais e sejam todos bem-vindos, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa seu comentário, a sua dúvida. Aqui eu vou trazer bastante dicas para vocês, muito aprendizado, tá bom? E hoje de manhã, vim aqui para a chácara, né, porque eu não moro aqui, eu vim para cá e logo já me deparei com o ataque dessas abelhas arapuazes. Eu vejo bastante gente que tem problema com essa abelha, gente, muita gente mesmo, e eu inclusive, né, há muito tempo sofro com essas abelhas. Essa eufóbia aqui, ela está sempre sendo atacada, sempre, sempre, ela não morreu ainda, porque ela é uma planta grande, né? Então, ela tem bastante seiva ainda para suportar todo esse ataque. Aqui dá para ver, ó, tá vendo? Elas machucam a planta para levar esse leite embora, essa seiva embora aí, ó. Eu acredito que elas usam para fazer, para confeccionar a casa delas, que eu acredito que é tipo um cupim, né? Então, elas levam essa seiva para lá. E com isso, ela vai acabando com a planta, vai sugando toda a planta. Vai chegar uma hora que a planta não vai resistir mais, né? Se fosse uma planta pequena, assim como outras que eu já perdi, inclusive aquelas varia gata, linda, elas não resistiram. Porque foi sugando, sugando e não tem o que fazer, né? Ela acaba morrendo. Aqui, ó, tem uma parte aqui, ó, de outro ataque. Olha como que fica. A planta sofre muito. A parte que ela suga a planta, a planta acaba apodrecendo, ó. A planta não resiste. Eu até já tirei vários pedaços desse há algum tempo atrás. Está aqui, ó. Isso aqui é de ataque passado. Eu fui tirando da planta, está vendo? Só que elas voltam, elas sempre voltam. A planta começa a rebrotar, a restabelecer a saúde dela, né, ó. Tem várias partes aqui brotando, partes novas. Só que a abelha não dá sossego. Elas estão voando aqui, não sei se dá para ver no vídeo. Mas elas estão voando aqui, tem bastante, viu? Tem bastante. Já fiz de tudo. Até colocá-la em sol em cima da planta e deixar, eu já fiz isso. Só que elas não desistem, viu? Elas entram, elas acham uma fresta, ela entra. E elas não esquecem. Elas não esquecem o caminho da planta. Elas sempre voltam, viu? Elas têm memória. Elas sempre voltam. E o pior de tudo, que não é um enxame só, né? Não é um só. Sempre tem vários. Você vai andar no meio da mata, tem muitos ninhos delas. Muitos. Então, se não é um, vai vir outro. E com isso, a planta está sofrendo, ó. Elas atacam tudo. Inclusive, flores de cáteto, flores das rosas do deserto. Isso quando elas não começam a atacar o tronco da rosa do deserto. E, inevitavelmente, a gente acaba perdendo a planta. Olha como essa planta está cicatrizada, né? De tanto ataque que ela já teve. Essa parte toda acinzentada é tudo cicatriz. E eu fico muito triste com isso, né? Porque a abelha, a abelha sem ferrão. Eu não sei o que fazer. Eu acredito que elas não produzem mel, tá? Não sei. Eu não sei ainda a certeza sobre isso. Mas esse látex que elas levam embora, esse leite, essa seiva, é para produzir algum material para o ninho dela lá. Porque parece um cupim, né? Então, ela precisa de um material resistente para segurar tudo aquilo, né? Porque é enorme o cupim delas. É muito grande. Olha aí. E é isso, gente. Deixo aqui meu registro desse ataque. Eu não sei o que fazer. Já fiz de tudo. Não tive resultado. Às vezes, o resultado é de momento. É só na hora. Depois elas voltam. E é isso aí. Se vocês tiverem alguma dica, alguma coisa que eu possa estar fazendo, deixe para mim aí no comentário. Eu vou adorar saber algo que eu possa estar salvando a minha planta e várias outras, né? Então, tá, gente. Deixe aí seu comentário. Curte o vídeo. Compartilha. Tá bom? Se inscreva se você não é inscrito. E sejam todos bem-vindos. Até o próximo vídeo. E se inscreva se inscreva no canal.